E aí galera, salve salve, montanha dos trincas, passando para te fazer um convite, beleza? Galera, estamos com um grupo de consultoria de aves, consultoria de pássaros, na qual iremos cuidar do seu plantel, com suportes de médico veterinário, o neuropata, de repente você está com problema de desbiose intestinal da sua ave, para que você não saiba, é um desequilíbrio intestinal da sua ave, problema também nutricional, problemas de muda, sua ave não firma uma muda maneira, não firma uma plumagem legal, você está com dificuldade de retirar os seus filhotes, de fazer a sua reprodução, está com problema também aí no seu registro, no seu cadastro, grupo consultoria de aves, a gente está para dar todos os suportes que a sua ave precisa, que você precisa, eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo o link do grupo, tem algumas regras para poder entrar no grupo, quem vai te atender vai ser o Flávio, está ok? Vai te passar todas as informações que você está precisando, de repente você está com o seu plantel e que você não sai da mesma, está com algum problema, aonde também tem uma montanha, dando dicas de manejos na prática, assim como aqui no YouTube, também assim como aqui nas redes sociais, inclusive eu até te peço, vou estar deixando a logo aqui, você que não é inscrito, vai vir através desse vídeo, dá uma moral montando as trincas aí, está ok? Você que está querendo também uma consulta com o médico veterinário online, aonde estamos salvando várias aves, muitas mortes de trinca-ferro precoce, devido ao uso não formal de medicamentos, o Dr. Felipe Fricklin também está lá atendendo, tem o Dr. Marcos André, o neuropata, que tem problemas que a sua ave tem de saúde, doenças, que tem que ser tratado com remédios, e com isso nós temos o nosso neuropata, que mexe, especialista em produtos homeopáticos, também exporta para todos os lugares, está ok? Também você que está com um problema no seu registro, no seu plantel, às vezes Montanha, eu abri meu registro, e agora o que eu faço? Estamos lá para te ajudar também, falou, vou estar deixando aqui embaixo mais uma vez o link do grupo, está ok? Para você pegar e dar uma olhada, você vai ser atendido lá pelo Flávio, ou pelo Guilherme, eu não sei, está bom? E vem fazer parte da família do Montanha dos Trincas, da família consultoria, vem ter êxodo no seu plantel, vem obter resultados com suas aves, está ok? Às vezes você está com um macho lindão de pena, ou uma fêmea lindona de pena, você vai para tirar a sua reprodução, você vai lá, tem aquela cópula legal, quando você vai ver, fazer um ovoscopio dos ovos vazios, será que é o seu macho que não enche o ovo? Será que ou sua fêmea aqui não está calcificada? Será que não é um problema nutricional de ambos? A sua ave que está com a muda de pena, toda desregulada também, será que não é uma falta de um zinco, de um potássio, de um ferro, de um magnésio, aonde o Montanha dos Trincas está sempre trazendo para a galera, para vocês aí, alimentações naturais com muito verdes, ricas, né, em propriedades para a sua ave, beleza? Mais uma vez eu faço um convite a você aí, né, caso se interesse, entra aí, está ok, você vai ser atendido, você vem fazer parte dessa consultoria, às vezes a sua ave está com um problema, e não tem como correr para pagar um veterinário, a consulta é gratuita no grupo, vídeos, aulas, né, com estudos científicos, né, com o doutor Felipe Fricklin, é um médico veterinário proprietário, né, responsável, responsável, é um médico responsável do plantel do Montanha, tá ok? Junto com uma outra equipe lá, só tem pessoas boas, é um grupo de consultorias e manejos, onde tem regras para você poder participar, para você poder permanecer, tá? A gente sempre pede aí também a transparência dos criadores, quando eles estão com as aves em tratamento, onde a gente pede o mínimo, mande vídeo para a gente da ave que está em tratamento com o Marcos André, doutor Marcos André, ou doutor Felipe Fricklin, né, porque a gente quer ver a evolução da sua ave. Tem pessoas que, infelizmente, faz um tratamento, né, com alguns remédios indicados pelo doutor, que tem que ter o acompanhamento, e muitas das vezes a gente pega, fulano, manda um vídeo para mim, não manda, fulano, manda um vídeo para mim, depois a gente pega fulano, e liga, entra em contato, quando a gente, às vezes, ainda, ouve o seguinte, poxa, eu não tenho tempo não para ficar mandando vídeo não, ou seja, poxa, é complicado, a gente tem que tratar das aves, correto? Mas a gente também tem que ter um acompanhamento para ver como está a evolução daquele tratamento ali, né, de repente dá alguma coisa ruim, nas aves, não culpar os responsáveis pelo tratamento, né, quando muito dos casos, o responsável pelo tratamento, é quem está tratando, né, que não dá o feedback para a gente, é o proprietário da ave. Então, montando as trincas, mais uma vez, os meus vídeos que eu passo para vocês, são vídeos feitos em prática, e são vídeos aplicados nas minhas aves, aqui no meu plantel, aonde vocês veem que dá bom, né, está dando bom para a galera, que está vindo escrito aí, e você que não é inscrito também, quer ter êxito na sua criação, vem com montando as trincas, vamos fazer uma análise nas suas aves aí, tá ok? Certas coisas que não precisam na sua ave, que você acha que está fazendo legal, está jogando a sua ave lá para baixo, né, quando às vezes eu recebo muito, montanha, eu não consigo acertar, a nutrição das minhas aves, minhas aves não pegam a ração, montanha, minhas aves não pegam legumes e verduras, será mesmo? Será que não é algum problema, né, ou uma falta, beleza? De prática? Então, é o montanha dos trincas, falou, esse vídeo hoje, né, ele não foi, é, de manejos na prática, né, para aprontar nossas aves, em relação a, a, em relação a manejos, em relação a, específico, mas sim um convite a você, falou, vem se juntar a família montanha dos trincas, um abraço a todos, do grupo consultoria, montanha dos trincas, consultoria, de aves, tá ok? Um abraço a você, que é inscrito, que está sempre dando moral, compartilhando os vídeos, convidando um amigo, a assistir sempre uma live, cada live que eu faço aí, graças a Deus, está vindo inscritos novos, onde eu sempre falei, eu quero um espaço aqui no YouTube, sem desmerecer ninguém, sem desrespeitar ninguém, né, e, eu sempre falo o seguinte, eu posso vir aqui e falar, e você pode, aplicar nas suas aves, mas, quem tem que sair, 100% disso tudo, é a sua ave, é o seu pássaro, falou, é o montanha dos trincas, caso você tenha alguma dúvida, sobre os manejos, que eu faço nas minhas aves, eu convido a você, que não é inscrito, dá uma olhadinha, aqui, no restante dos vídeos, que eu tenho aí, você vai ver, que eu tenho um vídeo aí, tirando filhote, alimentando filhote, levando minhas aves, para o torneio, rendendo em torneio, tendo cantadas altas, finalizando roda, né, tem vídeos meus aí também, tratando, é, roquidão, tratando muda de pena, né, aonde tem vídeos também, eu fazendo manutenção, ninhave de inscritos, que às vezes trazem aqui em casa, para me dar uma ajuda, beleza, e, valeu pela moral, a galera que está obtendo resultado, no seu plantel, que me agradece, eu que tenho que agradecer vocês, cara, a moral, a confiança, que vocês dão, vocês dão, a montanha dos trincas, falou, então, vamos que vamos, juntão, eu peço para compartilhar, esse vídeo, com a galera aí, falou, para chegar mais inscritos, tá ok, um abraço, montando os trincas, foi.